Comenta lá embaixo, você acha que eu devo desafiar o Felipe do Super ou não? O jetão. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês agora quanto que custa esse não-pipe. Muita gente acha que é caro, mas não é. Olá rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Gabi. E hoje estamos, hoje é sexta-feira. Estamos de manhãzinho, 8 horas da manhã, aqui na Nova Race em Campinas. E a gente veio colocar o downpipe no carro. Eu vi muita, muita, muita gente de Volkswagen, principalmente falando bem. Eu sei que eles atendem tudo, mas muita gente de Volkswagen falando bem dos caras. Aí eu liguei e vim pegar aqui o downpipe. Na moral, o antigo dono do Jetta, pra quem sabe, né? Esse Jetta foi sorteado, acabei comprando o carro depois de alguns meses de volta do cara e tudo mais. O carro tá parecendo um Tesla. O cara tirou o difusor. Vem com o difusor também, né? Lá essas coisas, não é? Tirou o difusor. E aí, ontem a gente foi dar o rolê. Não é estranho, né, velho? Se acelera o carro, é um mau silêncio. Parece que nem... Tá fazendo... Barulho, ele não faz nada, mas... Não faz nada, não faz nada. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Aí o mo... Vocês vão rápido, hein? Faz ali? Pode, faz aí. Aí agora a gente vai colocar o downpipe pra... Primeiro, eu vou colocar o backfire, para dar aqueles foguinhos... Coloca aí, o editor aqui tá gravando e ao mesmo tempo que eu editando. Força! Disciplina! Ô, levanta e sai fora, velho. Depois desce. Ah, te vai esconder. Rapaziada, a gente já tava rodando alguns quilômetros lá de casa. Jeta 2.0, estágio CM2, que levanta. Lá, uma hora não passou por aqui. 15 quilômetros por dentro. Tá bom, não tá? Nossa, tá ótimo, velho. 210 da cavalo, turn bom, 2.0. 15 quilômetros por dentro, pegando marginal. Na verdade, foi a avenida. A gente foi das avenidas, aí pegou marginal. E agora foi o estrado. Claro que sem trânsito, né, rapaziada? Porque eu não sei quanto. 15.1, né? Tá. Rapaziada, chegamos aqui na Nova Racing. Agora é só... É. Era pra direita. Deve estar aqui embaixo do caminhão, então. Aqui, ó. Olha, já tá um... Camaro, um up. Esse Camaro tá bonitinho, hein? Era vazado. Cadê esse jaguar, velho? Coisa linda. Olha o que é esse aqui. Um play month. Sabe o que é foda? Hum. Chegar na Nova Racing comendo coxinha. Vários pedaços de pangamia aqui. Chegar com estilo, né? Ali tem um Plymouth Cuda. Ô, louco. É porque... É o carro do Barba, né? Cuda. É o quê? É o seu carro, ali. O que é? É o Plymouth Cuda. Bom dia. Tudo bem? Olá, tudo bem. Tá na minha parte. Vocês aceitam um café, uma água? Obrigado. Obrigado. Vocês aceitam um café comendo coxinha. Vocês aceitam um café comendo coxinha. Estilosa a chave, né? Cê é doido, hein? É recepção. Chega não, já deram um cafezinho. A minha não falei com ninguém, mas você vai até começar a mexer no carro. Você quer dar uma olhada naquele... Mano, eu vou com esse Jaguar aqui, porque eu acho muito louco esse carro. Tipo assim, esteticamente não tem tanta coisa assim, né? Mas o carro é lindo, velho. É um monte de clássico, velho. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como que tá o ronco do Jetta, ó. Olhando daqui... Se liga, ele vai dar uma aceleradinha, ó. Tá parecendo um Tesla, velho. Vamos ver que se com o Downpipe vai melhorar, né, mano? Mas, por enquanto, é só um Tesla. Mas esse carro aqui é lindo demais, velho, ó. E aí, rapaziada, vocês preferem... Preferiam o carro vermelho? Ou nessa nova cor aqui, esse adamantium? Vou falar a real pra vocês, eu prefiro esse adamantium, hein, velho. Sport booster. Pra que serve isso? É igual o gaspéu da Torque Ouro. A resposta e a aceleração do... Do acelerador do eletrônico. Isso aqui é o difusor. É igualzinho, igualzinho, né? Pra melhor... Ficar o mesmo... A base do nosso, tá vendo? Uhum. Aperta pra cima, pra baixo, pra abrir ou fechar. Abre essa borboleta e ele fica com o seu suco. É, tosse. Claro. Pô, mas tem umas ponteirinhas, mas qual dessas você preferiria colocar no Jetta? Essa aqui eu gostei, né? Aí, se liga nesse ronco, velho. Olha isso, velho. Não tem nem como, mano. Muito louco, né, velho? Eu só não sei a motorização desse carro. Mas, carro lindo, hein? Será que ele dá benga no Jetta ou Jetta que dá benga nele? Ou dá uma briga boa? Pronto, continuando, rapaziada. A gente vai colocar o downpipe. Primeiro pra melhorar o bombo. Segundo pra ganhar mais potência. E terceiro pra dar o fogo, um escapamento que eu tô rolando pra ver. Aí, vamos ver. O carro já tá, entre aspas, num estágio bom. Colocando agora, até o terminal do estágio 2. E depois a gente vai partir pra estética, que eu vou trocar roda. Vai colocar nenhum. Mas a roda não vai ser hoje. Nenhum vai ser hoje. Vai atualizar o mapa. E aí, dá uma estabilizada pra eu terminar de pagar as coisas. Pra depois fazer mais coisas. Que aí seria troca de turbina, boost pipe. Algumas coisinhas a mais pra gente fazer. Se você quiser algum daí, dá um pipe inlet muffler. Olha a cabeça aqui. Qualquer coisa, é só ir nesse site que tá aparecendo. Agora é uma descrição da nova race. De verdade, eu vou fazer aqui. Eu não tô tentando fazer isso aqui. Porque realmente a galera fala muito bem. E eu vim aqui. Mas a rapazinha tá trabalhando, tá? Ah, o difusor tá aí sim. O cara falou que não tava. É, tá só a ponteira mesmo. O difusor vai nos tirar. Ah, e tá aí tudo bem. Tá só a peça, né? Então a gente vai soltar aqui essa abraçadeira. Daqui pra trás sai tudo. A plancha desse carro é quatro furos, tá? Então tá lá em cima a turbina. Já passei um desengredo aqui pra ajudar. Eita boa, tá saindo fumoça ali. Pra ser desengripante, tá quente. Ah, tá. Pra ajudar na hora de soltar os parafugos, as porcas. Resumindo, o downpipe é tirar o catalisador do carro, certo? Isso, tira esses dois catalisadores. Esse aqui debaixo e o primeiro lá em cima. Estimadura, eu sei que manja aí. Eu manjo muito mais do que você. Você já percebeu, mas eu vou perguntar. O J2111, o J2111, ele fica aquele a subida da turbina. Sim. Quando você coloca o downpipe, ele fica também? No 200? É. No 200 não fica. Porque a turbina deles são diferentes. O motor da turbina é diferente de um da outra. Não tem como deixar. Até onde eu sei, né? Não tem nenhum equipamento. Eu pensei naquele buffer. Não adianta. É isso aí. Fechou o março. Posso dar início? Pode. Vai, ia aí. Aí a peça já tá sendo separada pela nossa equipe. Já já eu mostro pra vocês como que é a peça. Sem segredo, tira um com o outro. Fechou. E é rápido? Se der tudo certo ali com os prisioneiros, é rápido. Coisa de 40 minutinhos e tá pronto. Tá falando sério? É. Aí que tá bom. Eu marquei o próximo trabalho meio-dia. É. Aí, aí tem tempo. Porra. Beleza? Valeu. Vai nem citar, tira. Vamos dar uma olhada aqui. Ô, fala aí pra gente. Se você tivesse aquele cooler, que cor você colocaria nele? Essa. Não mudaria. Não? Não mudaria. A cor que tá hoje aqui? É muito linda, velho. Eu deixaria roxo, velho. Tem uns na internet roxos muito pra cacete. Uhum. Editor, coloca a foto aí. Você é o editor. Ah, é. Eu vou colocar, então. O que que precisa aí, ó. Tirar primeiro pra colocar o Dom Pipe aí? Pra colocar o Dom Pipe aqui primeiro, nesse carro a gente lubrificou lá os prisioneiros. Uhum. Depois eu vou tirar essa chapa aqui, essa daqui, que é a proteção aqui do túnel do carro. Depois eu solto essa abraçadeira. Por último, os quatro lá de cima, pra ele ter tempo de fazer a ação do desengripante. Só que depois é só sacar ele. Então, teoricamente, é. Não é tão assim complicado. É. É mais foda pra tirar os parafusos. Só os prisioneiros em cima que é embaçado. Só que vai dar tudo certo. Ô, legal isso aqui, ó. Mas você aprende agora. Isso aqui é a mima, né? Não. Aprende com o barco, barba é monstro. Ô, nós devia também. Ô, Deus, você podia ter uma dessa mesmo. Pescoço na sua. Nós devia. Primeiro que nós devia ir pra loja de português. Nossa. Cala. Nossa, cruel. Ô, Rodrigo, é que não se prende? Vem cá, vamos. Porra, eu tenho o pescoço, eu tenho a placa no pescoço. Vamos ver se eu, Rodrigo. Pô, é sério, será que a minha placa no pescoço pega a minha irmã? Mano, eu tenho certeza vai ficar pendurada aí. Mano, eu nem tenho a cura. Será que a minha placa é de titânio, será que ela gruda aí? Ah, deve grudar. Vamos tentar. Cara, eu tive uma ótima ideia. Nós pegamos uma haste, assim, colocamos ela nas suas costas, assim. Aí ela vai prender, tá ligado? Você vai ficar em pé. É. Porra, eu nem tenho a cura. Vai doer pouco, graças a Deus. Amigão, a gente vai ficar de pé. Olha, essa chapa aqui, alguém desmontou, desmontou no contrário. Por isso que ela tá travada aqui. Nossa, que serviço de um banho feito que foi feito. Não fui eu fã. Não fui eu fã. Graças a Deus. Eu fiz uma coisa ruim não pra você que fez o banho. Nossa. Vai pra Jundiaí, vai pra não sei onde. E ia acabar, às vezes, ficando ruim na estrada. Que é tirar os dois abafadores, né? E aí a gente vai deixar, vai dar só o downpipe. Vamos fazer o teste, ver quanto que ele vai ganhar de potência. Vamos fazer o teste de ver se ele vai conseguir dar o backfire ou não. E aí a gente escolhe. Qualquer coisa a gente volta pra cá, pra Naguá Racing e faz de novo. Rapaziada, no vídeo anterior aí, a galera ficou comentando. A galera comentou pra fazer o racha, né? Entre o Felipe e você. Felipe da Utsuper, que tem aquele jet ali, que é igualzinho. Olha aqui. É o Mk6,5. E aí a galera falou, porra, é assim da hora. Enquanto o Felipe tá montando o projeto, ele tirar um racha contra a gente. Na arrancada, obviamente, né? E aí, o que vocês acham? Desafio o Felipe ou não? Você imagina aliás? Não acho, deixa uma lia. Na full power, velho. Meia milha. Eu teria que fazer suspensão, porque essa suspensão não dá não. E teria que trocar a turbina. Mas ia ser do cara. E teria que colocar o kit nitro que tá em casa, lá do SI. Você imagina eu colocar um kit nitro, velho? Eu ia dar muita beiga neles. Chega tsss. Comenta lá embaixo, você acha que eu devo desafiar o Felipe da Utsuper ou não? O jetão. E aí, o que a gente vai voltar? Eu vou fazer isso. O que eu sei pra informar vocês é isso. Vamos esperar o rapaz chegar pra ele explicar. Chegou alguém aqui. Cara, valeu. Como é que faz o som? Oh, esse aqui é o que eu faço em carbono? Não, esse aqui ele parece inox, né? Ah, eu ia falar isso agora, parece inox. Então, pipe, reto de cavalo, só as carbonas. É que o inox ele é meio cromado, né? É, o inox deve brilhar bem mais. Mas ninguém vai lá embaixo do carro. E agora você vai ver a traseira do jeito. Chupa, Felipe e outros mesmo. Vamos lá, qual o processo que você está fazendo agora? Agora eu estou soltando o último, a última porca aqui de cima da turbina. Tem que soltar aqui por cima, é a que fica mais próxima aqui do... São quatro, né? São quatro. Essa daqui fica mais próxima do bloco do motor. Estou soltando ela aqui agora, só falta ela. Qual o carro que mais vinha aqui pra fazer projeto? Projeto Up, Jetta, BMW 320, vem bastante. Não, só esportivo que você falou até agora, hein? É, mas aí vem outros também, Up, MPI... Ah, vem... Aí você está falando de carros bem mais acima, né? Nós estamos falando de Ferrari, né? É, ali ó, verdinho ali também. E essa verdinha aí? Daí está com o motor, vou mostrar o motor dele pra vocês. Que carro que é esse? Esse é um Barracuda. Barracuda? Motor de Viper que está aí. Aí ó, o carro do Nicolinha, barrigudo aqui ó. Nossa, está novinho, está até na caixa, né? Está zero. Ó. Nossa, olha que coisa linda. Motor Viper. Aí, Rô, está na cena, hein? Aí ó. Ó. Ó o tamanho do brincar da bicha. Ô, tem a sua cara, ó. Tem a sua cara. Olha lá. Ó. Bom, se não tem a sua cara, tem o seu fundo. Olha o tamanho do buraco da bicha. Uou. É um segredo. E aí, agora o quê? Já colocou o downpipe ali? Isso. Colocou o downpipe, agora vou colocar o tubo sensor. Depois eu vou abaixar o carro, começar apertando lá de cima. Mesma coisa de trás pra frente agora. Aí apertou ali, montou aqui. Só acelerar. E o ronco ficou sozinho? O ronco não vai mudar tanto. O ronco. Pra ronco, teria que ser ou o catback ou a válvula que eu comentei com vocês agora pouco. Rapaziada, já fiz umas ligações pra ver se a gente consegue pegar a turbina pra jogar o Jetta pra Stage 3. Já consegui o intake do carro com a RS Chrome RCI. O Jonathan arrumou pra gente. A gente vai colocar na hora que conseguir a turbina. E ainda consegui um abafador com a R&R. Abafadores. Inclusive, Rafa, muito obrigado. Esse abafador aqui já vai sair. Só que... Pensa como tá nosso dia, ó. Quarta-feira, oito horas... Três horas da manhã a gente saiu. Foi pro Rio de Janeiro, buscou o carro. Voltou pra casa. Chegamos, acho que era duas horas. Cinco horas, mais ou menos, a gente saiu. Foi pro podcast na Zona Norte, lá com o pessoal do Paritroquibé. Aquele rocão norte lá. O Tocará da Filhão. Participando do podcast até onze e meia. Saiu logo pra mim, voltamos pra casa. Dormiu um pouquinho. Já fomos adaptar o Jetta. Adaptamos o Jetta. Fomos dar o primeiro rolê do posto. Ontem deu tudo certo. Chegamos em casa, era uma hora da manhã. Uma e meia. Uma e meia. Aí, hoje, cinco horas da manhã, cinco e meia, né? A gente acordou. Já pra vir aqui, colocamos o downpipe no carro. Tudo muito rápido. Então, colocamos o downpipe no carro aqui na Nova Racing. Mais uma vez, muito obrigado Nova Racing. Quem quiser, chama eles lá no Instagram. Tá pensando no site deles também. Saindo daqui, a gente vai pra Torque One fazer o mapa. Sai da Torque One, vai no JDM Solutions pra colocar o neon do carro. Quem quiser também, meu. É só me chamar no Instagram que a gente passa o contato de todo mundo que tá fazendo, que tá jogando. Isso hoje é sexta-feira. Amanhã, a gente vai gravar na Euro de manhã. À noite, vai pro Track Squad. Domingo de manhã, a gente vai pro encontro de Civic. À tarde, vai pra Euro. Segunda-feira de manhã, eu tenho uma reunião. À tarde, a gente vai trocar o abafador. Terça-feira de manhã, a gente vai fazer a revisão do carro. E já vai estar alinhando a turbina e o IDM. Pensa no projeto mais rápido do mundo. Não em velocidade, mas em sequência de coisa pra fazer. Sabe por quê? Que ele funciona? Porque eu carrego a Euro, é preferencial. Nossa, vai. Nossa, vai. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês agora o que custa esse downpipe. Muita gente acha que é caro, mas não é. Esse que eu escolhi, aqui ó, pra não falar que eu tô sentindo. Mas vamos mostrar na hora. A gente chegou aqui, era oito e meia, aí umas nove horas a gente começou a gravar. São nove e quarenta e cinco, que a hora tá terminando. Downpipe, JTTSI, EA888, 800 reais. Ou seis vezes, 133. Então se você quiser, vai no site da Nova Racing, ou vai no Instagram deles, ou chama a gente que eu te passo o link. E, mano, com 133 reais por mês, em seis meses você já pagou o valor e, mano, um pouquinho vai ficar melhor, o desempenho vai ficar melhor. E aí pra quem quer montar aquele projetil, né fellas? Já fica top, eu gostei. Agora são os seus pra ouvir. Rapaziada, lembrando que a gente tá no final de 2021, tá? Agora é agora. Aí você vai lá, aproveita que tá bem barato pra você não perder, porque depois pode subir e aí você acaba pagando um pouquinho mais caro. Mas é muito barato, velho, com o resultado. Eu sei que não vai ficar alto, mas não vai ser igual um Tesla. Rapaziada, como ele mesmo já tinha falado pra gente, tipo, o rompo não vai ficar alto, porque não faz sentido que a gente tirou o fatalizador. Só que a gente vai... Puto carro tá fumando porém. A gente vai trocar o abafador, hoje a sexta, na segunda-feira a gente troca o abafador, e aí ele vai ficar com um rompinho de Jetta de verdade. Tô ansioso pra caralho, velho. Pensa aí, vamos fazer assim, rapaziada. A gente vai dar uma volta só com o Jetta. Vai botar aqui e fazer a conclusão final e depois eu vou gravar um rolê mesmo com o Jetta com o Nau Pai. E aí sim, vamos ver como é que fica só com o Nau Pai. Depois eu vou botar dentro. E mais uma vez, muito obrigado Nova Racing. Quem quiser é só colar aí no site dos caras, no Instagram, qualquer coisa, que os caras é brabo. Muita, muita, muita gente fala bem deles e os caras é bom mesmo. Olha lá, velho. Oi? Olha lá, velho. Carola forte, né, velho? Puta que pariu, né? Você é louco, velho. Gruda no banco aqui e fica sem reação. Eu acho, eu não sei se é, acho que é efeito placebo, tá ligado? Mas dá pra falar que ele tá dando mais. Uhum. Outra vez ele vai ganhar mais potência, mas a gente vai acertar o mapa agora. Só que, rapaziada, o rapaz lá que atendeu a gente na Nova Racing, ele foi bem claro. Ele falou, olha, mudar o pipe em si, ele não vai mudar o desempenho do ronco do carro. Você vai ter que mudar o abafador. Eu, inocentemente, pela minha falta de experiência, achei que mudava já alguma coisa no ronco. Tipo, muda pouca coisa, não dá pra falar, tipo, um ronco legal o carro, mas como a gente já alinha o abafador, tá de boa. Vamos voltar lá e a gente vai acabar não fazendo esse segundo vídeo o primeiro rolê com o downpipe porque não faz sentido, porque o legal seria mostrar o ronco. Você não tem ronco? Ó. Ah, o João não fica acertado, né? Ele trava a mãozinha lá. Ó o medo, João. Tem que segurar aqui, né? Mas é um cadão. Ah, só as vezes. Bom, então é isso. Não vai dar pra fazer o segundo vídeo mostrando o ronco porque o ronco não mudou do carro. Aí com o abafador a gente faz um certinho. Dá um pipe aí, abafador aí, vai ficar gostosinho. É isso aí. Seguimos na saga de montar o projeto do Jetta do tetraflético mais rápido do Brasil. Vamos lá na Nova Ríos pra finalizar. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E é nóis. Rapaziada, o monstro aqui, mano. Primeiro de tudo, obrigado. Obrigado. Foi só o nome. O Johnny. O Johnny. Avisou a gente que não ia mudar o ronco. Em alta. Eu falei no vídeo que não dava pra mudar. Que não mudou. Só que em alta dá pra ouvir sim a turbina enchendo. E ficou gostosinho. Agora a gente vai trocar o abafador mais pra frente aqui e vai ficar melhor. E ele ganha a potência naturalmente. É, você sente o carro um pouquinho mais livre, um pouquinho solto. É mais em baixo ou mais em alta que você vai sentir? Mais em alta. Mais em alta. Por isso. E aí... Por isso que em alta que eu tô bem na turbina. Você vai fazer o remap agora? A gente vai alinhar o remap e dar o pipe. Isso aí. Isso. Aí depois que fizer o remap, aí sim você testa quem você vai visitar. Aí fica bom demais, né? Vai. É bom que eu tô em Campinas. Já vou fazer tudo aqui. Vai Nova Racing, vou pra Torque One. É Torque One, eu vou pra JTDM. Isso aí sim. Você tomou água daqui já de Campinas? Ainda não. Mas faz isso. A piada foi dele. Campineiro. Eu sou campineiro mesmo. Isso aqui, né? Fazer o quê? Você pode zoar. Você usou lá, hein? É da mãe. Mas fechou, irmão. Muito obrigado, velho. Obrigado, viu? E muito obrigado a Nova Racing. A gente vai voltar aqui mais vezes com certeza. E é isso aí, rapaziada. Não esquece. Vai lá no site deles pra adquirir o seu agora. Tá aqui na descrição. Tá aparecendo agora. Foi de quando tá gravando mais. Tamo junto e até amanhã. Valeu.